Momento Saúde Vamos ver então como está a vacinação pelo Brasil aqui no telão? Olha, até agora foram distribuídas pelo país 215 milhões, 225 mil 680 doses de vacinas aplicadas. As doses aplicadas somam 178 milhões, 71 mil 110. O número de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina são de 122 milhões, 934 mil e 949. E o número de brasileiros que tomaram aí as duas doses da vacina ou vacina de dose única é de 55 milhões, 136 mil, 161.